Vamos com a brita! 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 Obrigado. 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 Acá vai, louco, bonita! Quanto round são? 4? É o 4, vai para 10. Tinha um monte de fecha ali. Se regalou, se regalou, se regalou. Vamos, cobrita! Vamos, cobrita! Vamos! Vamos, cobrita! Al corpo, al corpo, al corpo. 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 Não é cansado? Não é cansado? Não. Não. Perto. Isso, verdade? O que é o que é o que é o que é o que é? Vamos, comunitas! Eu tenho que ver... Qual é? Não lembro... Você me conhece? Não lembro... Você me conhece? Você me conhece? Eu não lembro... Você me conhece? . 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 Eu não sei. 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 Eu não sei.